Diga, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3Dus E hoje eu vou falar pra vocês sobre esse jogo Cangaceiros E você talvez já esteja pensando aí, nossa que legal, o canal tá falando mais de um jogo brasileiro Não, esse jogo não é brasileiro E se você ficou curioso sobre como o jogo é, se tá bem feito ou não É... continue assistindo aí logo depois da vinheta Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão Bom galera, então a primeira coisa eu queria falar como que eu fiquei sabendo desse jogo, né? Eu tive a oportunidade de ir aqui na Itália na feira de Modena E tava passando ali pelos jogos que estavam sendo demonstrados E bati o olho Cangaceiros Eu falei assim, olha, esse nome tá em português, né? Se fosse italiano seria Cangaceiri, né? Aí eu falei, bom, será que é de algum designer brasileiro? E aí olhei o nome do designer Não era assim, ninguém que eu conhecia aí do Brasil Era um nome italiano Foi assim, uma surpresa pra mim Eu falei, ué, cangaceiro, um jogo assim, de um tema tão brasileiro, da cultura do Brasil Não feito por um brasileiro? Será que tá interessante? Então assim, eu comecei a primeira coisa a dar uma olhadinha ali no tabuleiro E aí comecei a ver, por exemplo, ali Cidades brasileiras ali do Nordeste sendo representadas Salvador, Rio Azeiro Aí, outras cidades, né? Vi que tem alguns nomes ali em português Olhei os cangaceiros ali que estavam no jogo, né? E vi também que eram nomes claramente em português Mas o jogo em si tava em italiano A arte muito bonita, né? Então assim, ó, eu tenho um jogo aqui Essa impressão que eu vou dar vai ser dessa minha experiência na feira No qual também não joguei uma partida completa, tá? Eu joguei alguns turnos ali do jogo Pra entender mais ou menos como que ele funciona Tá? Então eu vou passar aqui Esse vídeo aí seria umas primeiras impressões aí Mas queria deixar claro que Não cheguei nem a jogar uma partida completa Estou mais passando pra vocês qual é a do jogo, a história e tudo mais Tá? Bom, eu fiquei ali em volta E aí eu percebi que a pessoa que tava explicando o jogo Era o design do jogo, tá? E aí eu pedi Posso dar uma olhadinha no manual? Então assim, o manual já começa com um coach ali Né? Uma citaçãozinha da música Mulher Rendeira Em português Eu falei, opa, legal E aí eu comecei a dar uma olhada Assim, o manual ele não só tem as regras ali Mas ele também fala dessa Do contexto ali Do cangaço, né? O que foi, em que época que foi Que região do Brasil foi E aí assim, o jogo Ele tem 25 personagens Eu vou explicar porquê E aí também eu olhei o manual E vi que ele tinha ali a historinha De cada um dos personagens Aí é lógico, né? A gente vai direto pro canal Tem Lampião Tem Lampião Tem Maria Bonita Tem vários outros Tá? É... E aí assim O... O... Fui começar com o designer E ele me falou, né? Que foi uma proposta que ele recebeu E aí a partir desse... É... É... Por... Por já ter trabalhado com jogos Bastante temáticos Né? E ele falou que fez uma... Uma pesquisa e tudo mais Inclusive Parece que teve aí Uma colaboração Do... Do consulado Brasileiro Aqui na Itália De fornecer informações históricas E tal Pra ele utilizar Como material de pesquisa Aí pra Fazer o design do jogo Tá? É... E aí comecei Tive a oportunidade De conversar com ele Pegar isso daí Achei muito legal Assim Acho que é muito bacana Apesar de a gente gostar De ver ali É... É... O design Assim... Os designers brasileiros Abordando temas Ali do Brasil Né? É... É... É muito legal também A gente ver Porque por exemplo A gente vê no Brasil Poxa Tem muita gente que curte aí A... Por exemplo Cultura japonesa Ou às vezes Sei lá Mitologia egípcia Eu particularmente gosto bastante Né? E às vezes a gente vê O pessoal explorando esses temas Não tem problema nenhum Né? É... É... É uma cultura muito rica São temas ricos As pessoas podem criar jogos Sobre isso Estando em qualquer lugar do mundo Né? Mas é muito legal a gente ver pessoas De outros lugares do mundo Apreciando também A nossa cultura E fazendo jogos sobre isso Né? E eu achei assim Pelo que eu pude ver Obviamente De uma forma bem limitada Né? O... O... Com exceção de um ali São... São personagens reais Tá? Representam pessoas que existiram E esse um aí É um ator Que fez um filme Ele falou lá Não lembro exatamente Mas aí Por ser aí Uma... Um ícone Aí ele achou O pessoal Acho que não podia faltar Mas o único personagem Que não é real É esse Tá? É... E aí tem a historinha De cada um no manual Isso eu achei bem legal O... O... O jogo em si É um jogo Assim... É... Você tem ali O seu cangaceiro Aí você tem que conseguir Uma pontuação ali Que é chamada No jogo de pontos de honra E tal Né? E aí você vai Você saqueia Os lugares E aí assim Uma coisa que eu achei bacana É que é um jogo Muito de sobrevivência Assim, sabe? Do tipo A polícia tá atrás O tempo inteiro É... É... A parte do combate Não é fácil Tá? Ele... 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 Ele tem uns Tokenzinhos Que ele revela ali Que dão De acordo com a quantidade De policiais Que tem na região Você vira Uma quantidade de tokens Que vão somar No ataque Na defesa E tal E aí você tem que Lutar com aquilo O negócio Você começa Fraco Mas na hora Que você fortalece Também já tem um monte De policial Então É... É... Realmente Não é fácil Assim Essa parte Você tem que meio Que se esconder E escolher Onde você vai Talvez fazer Alguma coisa ali Né? Você vai colocando Ali os seus jagunços Ali no tabuleiro Né? Você vai É... É... Eles podem ser presos Pela polícia Você pode dar Um dinheirinho Ali pra não te prenderem Né? O famoso ali Faz-me rir Né? Que é... Infelizmente A gente sabe que Existe... Existia nessa época Né? É... É... E aí assim Várias outras coisas Assim É um jogo Que ele funciona Com uma gestão De mão De mão Então... É... É... Você no seu turno Você... No começo Você escolhe Três cartas Que essas cartas Elas têm ações Elas têm uma ação De ataque Elas têm uma ação Que é tipo Andar Ou saquear Ou fazer Acho que colocar O seu jagun Dá uma Dá uma upgrade Ali em você E tudo mais E... E... Mas aí sempre tem uma ação Tem três ações Assim que são Básicas Né? Que você sempre pode fazer Então você escolhe Aquilo ali Aí roda Né? Aconteceu comigo Por exemplo De eu ver mais pra frente Que a... Por exemplo Um jogador foi lá Pegou um negócio lá Que eu queria Eu falei Bom, essa ação aqui Já não faz mais sentido Eu vou usar ela Como uma ação básica Né? Então Essa parte do planejamento É interessante No final do seu turno Dependendo onde você Terminar o seu turno Você pode trocar Uma das suas cartas Com uma carta ali Mais avançada Mais forte Então assim Eu acho Eu olhei no BGG Não tá exatamente Como o deck building A mecânica Mas é um pouquinho Eu acho Né? É... Você vai Vai Gerenciando ali As suas cartas Né? É... Você escolhe Tipo assim Não são tantas cartas Você escolhe as três Não tem uma A questão da sorte Do deck E tudo mais Né? Então assim É... Você tem ali O tabuleiro ali A região ali Do Brasil Onde aconteceu O cangaço Né? Você tem alguns Tokenzinhos Que você coloca Ali nas regiões Que vão te dar Por exemplo É... O que que você ganha Se você saquear Ou fazer determinadas ações Ali E isso daí Varia Conforme a partida Né? Você também tem Alguns eventos Que acontecem No fim de cada turno Normalmente Ruim Pra você Né? Você pode até Mandar jagunço Ali pra Pra meio que Tentar neutralizar Aquele evento Ali pra você Né? E... 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 Mas assim O jogo Ele te aperta O tempo inteiro Né? O tempo todo Você Correndo Contra os efeitos Negativos Ali Né? O jogo Ele tem Uma quantidade Grande de personagens 25 Você fala Ah, mas você joga Só com um personagem A ideia é o seguinte Tem como se fosse Um zobito Assim Tem várias formas De pontuar Uma Uma que pontua Bastante É que você tem Meio que O objetivo De vida Né? E... E... E aí Tem assim Alguns que são Abertos ali No tabuleiro E aí quando Eles Um dos triggers De fim de jogo É quando Todos forem Cumpridos Né? Então O que que acontece Você Quando Consegue Aqueles requisitos E aí você Meio que Já deu Todos os upgrades Ali no seu Cangaceiro Chefe Ali Né? Você pode Descartar Os recursos Que estão Ali naquela Carta Para cumprir Aquele objetivo De vida Aí você Faz pontos E aí você Pega um Tipo assim Aquele Cangaceiro Ali Fez o que Ele tinha Que fazer Né? E... E... A gente Sabe Que não era Uma vida Fácil Não viviam Muito Mas de repente Cumpriu Ali E aí Você Pega Um Outro E... E... Como é que Fala E pega Ali O... E aí Você Meio que Assim Algumas coisas Você mantém Mas ali Por isso Que tem Muito Personagem Né? Porque tem Essa rotação Aí Durante A partida Tá? Você Você Toma Dano Pode Morrer Tá? E aí Você Vai Trocar De Cangaceiro Também Vai Perder Ponto Nesse Caso Né? É... É... E aí Assim Tem Uma interação Entre os Jogadores Assim É... Como tem Essa questão Da área Dos policiais Pra onde Que eles Estão Indo Pra onde Que eles Não Estão Indo Né? Dependendo Da Da situação O jogador Pode escolher Pra onde Né? Os policiais Vão Então Isso Daí É... Tem ali Uma interação Tem algumas cartas Que você Diretamente Pode afetar O outro Daquelas cartas Avançadas Você pode afetar O outro Ali Eu Pessoalmente Achei um jogo Bem interessante Não é um jogo Leve Né? É um jogo Ali Que ele Tem essa questão Da Da movimentação No tabuleiro De Colocar Talvez Um pouco De controle De área Ali Colocar Os seus Cangaceiros É Uma pegada Ali De sobrevivência Né? No sentido De que O tempo Todo Tem coisas Acontecendo Contra Você E você Tem que Gerir Aquilo Ali Né? Pelo menos Até cumprir O objetivo De vida Ali Daquele Cangaceiro Sem morrer Né? E Achei Bem legal Achei Muito Muito Bacana Não só Pela Temática Mas As mecânicas Também Conseguiram Representar Bem Esse ambiente Aí E fazer Um jogo Bem legal Estou realmente Bem animado De repente Para conseguir Pegar o jogo Aí E Jogar Uma partida Completa Aí Para ver Ali Como é Que funciona No jogo Ali Principalmente Aquela Estratégia Ali De mais Longo Prazo E tal Aquelas Coisas 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 Que Coisas Que Investe Mais No Começo Da Partida Que Vão Render Um Resultado Mais Depois Ou Os Resultados Também Daquelas Ações Para Obter Ali Um Benefício Mais Imediato Mas Talvez No longo Prazo Ali Não Sejam Tão Interessantes Né? Então Estou Curioso Para poder Jogar Uma Partida Realmente Para Vem Mas Eu Pensei Que Eu Mandei As Fotos No Grupo Do Whatsapp Dos Três Do Pô A Galera Ficou Interessada Né? Aí Eu Decidi Fazer Esse Vídeo Aqui Para Poder Compartilhar Essa Opinião Essa Visão Com Todos Vocês Certo Pessoal Então Um Abração A Todos E Até O Próximo Vídeo